Vê aqui na frente Não vou no fecho ou não vai? Agora vai pegar o Olha lá Agora você vai ver quem vai ganhar, viu? Olha o Manolo, olha o Manolo Vai caralho, vai Olha o Manolo bravo Olha o Manolo Olha o Manolo Olha o Manolo Olha o Manolo Caraca Olha o Manolo Guerreiros Guerreiros Caraca 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 Caraca